Fala galera aqui é o BotoCrabotaPlayer com mais um vídeo de last day galera estamos aqui porque hoje em dia deu fazer algumas armas e a gente vai ver as novas modificações se tem as modificação boa aí para a gente tá fazendo das armas o que que acontece aqui galera minhas armas aqui ó armas brancas né tá desta forma e tem a parte também que eu uso né e eu tenho que fabricar né vou fabricar que a massa de serra nem tem aqui ó tem de massa de serra e facão cadê ó facão né e massa de serra ok então vamos lá pegar esses itens para gente tá fazendo essas armas tá galera já peguei aqui ó e eu estou assim ó dessa forma ó couro para cá também ó acho que foi acho que é isso que eu preciso ó vou fazer aqui facão 2 facão 3 facão 4 facão 5 facão ó já vou tacar aqui ó e quando você faz galera ele já vem com a modificação que você deixou equipado lá na na bancada de modificação de armeiro né vamos ver aqui ó vamos fazer aqui ó uma massa de serra duas três ó eu preciso de mais couro e mais ferro galera eu vou aproveitar aqui ó e tirar o couro aqui da bancada e colocar mais ó já tinha os corinhos aqui sendo feito a gente fazer mais aqui ó faz mais uma duas três maravilha aqui tá de boa então já vou colocar ali ó e já fica mais tranquilo de arma ó já dá para dar farmada bacana de boa agora vamos guardar esses itens galera estamos aqui na bancada de armeiro tá vamos ver aqui tem algumas modificações boas para mim fazer né da Glock da Glock eu tô com esse carregador esses dois carregador não me adianta né esse daqui esse aqui já tá de boa né não quero aqui é da Glock galera não vamos ter nada da mini usa a mini ó a mini usa que já tem um carregador bom ó durabilidade restructicadência ah não esse aqui tira estabilidade se tirar estabilidade da mini usa nem jeito nenhum ó durabilidade dano crítico durabilidade durabilidade estabilidade esse daqui é ótimo para fazer ó esse aqui é sensacional né você que eu também é muito bom para fazer e esse esse aqui também é muito bom para fazer um desses dois né só que é uma arma aí que eu não uso muito né então vai ficar aí porque pede muitos recursos então mais para frente eu quero essa né essa daqui ó apesar que esse já é no mesmo lugar desse então não adianta esse daqui ó dano é diminui durabilidade e diminui e aumenta o ruído mas fica mais forte você quer uma boa tá eu peguei essa caraca eu nem lembrava que eu tinha pegado essa galera disparo poderoso é aquela topzera essa aqui tem que ser feita essa aqui tem que ser feita tá eu vou pegar essas peças a galera peguei aqui tá os itens aqui e vão fazer caraca fi essa aqui é sensacional demais galera sensacional o importante peça que eu peguei dessa aqui você tá doido nem vai precisar de usar isso tudo como que pode ela tá com a jogando tudo se você deixar esse lá e desse lá e compartilhe o vídeo com o amigo e vamos lá beleza finalizamos tá essa daqui tanto faz eu quero essa quero fazer essa aqui também ó já tô até com os itens ali na mochila espero que que dê tudo que eu não tenho que ir lá pegar mais vamos jogar aqui jogar aqui e rapaz vou ter que pegar mais daquela ali vou ali pegar e tô voltando então galera estou com ela aqui ó né eu tinha eu tenho essa lá né mas essa aqui é mais de boa nessa aqui o melhor é essa né mas como não tem né a galera é o mesmo aqui eu fiz eu fiz essa peça aqui a toa né fiz ela a toa essa daqui galera melhor modificação de todas né essa aqui tá aqui já né e vou pôr aqui ó e vou salvar cacetada cacetada só colocar aqui a arma normal aqui ó para ver ó para ver as melhorias ó ó as melhorias ali ó que que isso agora ela vai ficar show de bola agora a gente tem habilidade galera sensacional sensacional vamos ver se tem mais alguma aqui para a gente modificar né apesar que acho que aqui não vai ter nenhuma assim que eu queira dessas armas de fogo depois eu vou ver mas eu não vou usar nenhuma agora facão a facão galera o facão tem essa daqui ó nosso facãozinho aí o volta gostou tá vou lá pegar essas peças também trazendo aqui as últimas peças galera os últimos itens aqui ó a gente já dá uma finalizada eu tive que jogar mais três facão ali também e as cordas aqui ó que faltou aí aí vai ser sensacional hein caraca vamos pegar um facão aqui ó ó para a gente já modificar ele aí ó facãozinho facão que a gente usa bastante a essa conta tá ficando show de bola demais temos você né e você essa aqui até que não mudou muita coisa não mas tá de boa tá de boa ó agora duas armas aí ó piseira demais galera tô aqui na floresta vermelha para a gente já brincar com nossas novas armas aqui ó essa habilidade da shot é a show de bola demais melhor modificação aí para mim melhor que tem já pode juntar os zumbis aqui ó cadê os zumbis vem cá zumbis vem cá zumbis vem cá e rapaz os zumbis não quer vim não zumbis não quer vim então vem ó tá vindo um vem mais vem mais mais e mais e mais ó facilita até a nossa farmada galera essa arma aqui ó facilita nossa farmada ó só juntar os zumbis ó pode ter uma caixinha aqui trancada pode já junto um lobo aqui o lobo fica me batendo né o lobo fica me batendo cadê os zumbis véi cada vídeo é que eu venho aqui tem menos zumbis que que é isso ó vamos pra cá cadê 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 os zumbis cadê os zumbis rapaz ó esse lobinho tá querendo apanhar hein deixa eu matar esse lobinho aqui ó beleza deu um lag ali deve tá entrando algum boot espero que não seja big one os grandão aí ó vem ó tem mais um zumbi aqui ó vem cá vem cá ó o lobinho é o lobinho é chato né o lobinho fica me seguindo que é uma chatice ele tá muito doido ó cachorro ele já deu uma dentada ó galera tem zumbi aqui não não tem zumbi nessa floresta não é parece que caraca ó e eu vim nela toda tô nela toda o lobinho que é chato é só vim aqui no meio aqui ó ver se tem algum aqui no meio ou deve ter algum lugar que eu não passei ainda tá doido aí ó tem essa parte aqui deve ser só mas resumindo aqui ó galera ó essa habilidade adianta os zumbis aqui ó e já dá uma porrada em todos velho isso aí é muito top e eu posso ficar fazendo hora com eles aqui ó até ela encher de novo ali ó vai enchendo eu sou mais rápido que aqui eles ó é vai enchendo cachorro ele tá dando as mordidas melhor tá com a cheia ó encheu e tá em todo mundo aí ó e esse pulo ali ó e fica de boa eu matei o que ia pular ó sensacional demais galera muito de boa essa modificação deixa nos comentários estamos no level 195 da conta a conta tá o que tá topzera demais e agora eu vou dar uma farmada aqui se você gostou deixa lá e se você fala eu sou o bote vejo no próximo o